Oi meus amores, tudo bom gente com vocês? E aí, como vocês estão? Me conta, no vídeo de hoje tô aqui com a minha mãe, nós vamos fazer pra vocês bisteca. Vocês acharam super legal no vídeo das compras, eu falei que eu tinha comprado e sugeri fazer pra você, então hoje a gente veio trazer a nossa receitinha, tá bom? Meus amores, bisteca é uma carne que tá sempre em conta, então é muito legal pra você poder fazer aí na sua casa, tá? Olha só, nós estamos utilizando 1kg de bisteca suína e ela tá descongelada, não tem como você fazer congelada, não é legal descongelar a força no micro-ondas também não. Então, se você sabe o que você vai fazer, já tira do congelador um dia antes, coloca na geladeira, aí no outro dia ela vai tá no ponto certinho pra você poder utilizar. Vou mostrar pra vocês como que é feito o nosso tempero. Minha mãe gosta de colocar 1 colher de sobremesa de mostarda, 1 colher de sobremesa também bem cheia do nosso tempero caseiro aqui do canal. O vídeo do tempero caseiro pra você pegar as medidas vai tá aqui no final, só você clicar em cima da foto que você já vai cair no vídeo do tempero, tá bom? Muito importante você fazer o tempero, é o tempero que a gente utilizava lá no restaurante. Igualzinho o alho socado na hora, muito bom. Vocês tão me enviando as fotos lá no Instagram e eu tô amando ver, tá? Então se você fizer, não esquece de tirar a foto e mandar pra mim. Aqui junto eu vou colocar 1 colher de café de páprica e 2 colheres de sopa de azeite. É pra ajudar a ficar um tempero mais líquido, pra gente conseguir passar na nossa bisteca toda. E aí você mistura bem. Meus amores, olha só gente, que tempero lindo que fica, com cheirinho muito gostoso, uma cor bem viva. E aí se você temperar sua carne com um tempero que já tem uma cor bonita, sua carne vai ficar com uma cor mais bonita ainda, bem douradinha, tá bom? Isso é importante. Eu vou temperar agora um pedaço, um por um, de um lado e do outro, utilizando o pincel, igual a gente já fez aqui com os bifes, as receitinhas de bife aqui do canal. Nós gravamos aqui a receita de bife de frango, bife de boi e bife de porco. Todas essas receitas são muito boas e eu mostrei pra vocês como que é feito lá no restaurante. E cada uma com um tempero super diferente, muito especial. Pra quem não assistiu, indico vocês assistirem, tá bom? E pra quem é novo aqui no canal e não sabe, nós tivemos o curso de comidas de boteco, onde nós fizemos várias carnes que tem baixo custo. Aí eu vou deixar aqui no final pra vocês como indicação, é só clicar pra poder assistir o vídeo também. Fizemos steak de frango, coxinha de frango, salsichão, linguiça, tudo muito caprichado com receitas de restaurante. Só você clicar pra poder assistir, eu tenho certeza que você vai gostar. Se assistiu o curso todo, pode pedir o certificado lá no final que eu envio pra você, tá bom? Vou temperar todas então e já volto. Meus amores, olha só gente, que lindo que ficou. Aqui eu coloquei minha panela pra aquecer. Utilizem uma panela mais aberta e mais grossa. E deixe a sua panela aquecer primeiro antes de você colocar a bisteca, tá bom? Então assim que tiver quentinho aqui, eu já vou colocar. Meus amores, olha só gente. Gente, a própria carne vai soltar a água e a gordura dela. É normal, por isso que a gente não precisa de colocar. Então agora nós vamos virar o lado, aumentar o fogo de novo. Eu abaixei o fogo pra poder falar com vocês. E depois a gente volta pra finalizar. Ó que lindo, olha essa cor gente. Tá um cheirinho tão gostoso aqui. Vocês vão ver como que a gente vai finalizar isso aqui. Fica maravilhoso. Meus amores, olha só gente. Já dobradinha de um lado e do outro também. Demora um pouquinho, não é rápido não, tá bom? Tem que ter paciência. Agora a gente vai tirar pra gente poder fazer o molho com essa crosta que ficou no fundo da panela. Meus amores, com o fogo bem baixinho, abaixa o fogo, tá bom? Nós vamos colocar uma colher de sopa de manteiga. Manteiga derreteu, nós vamos colocar uma cebola pequena, triturada naquele triturador de cebola, pra ficar bem pequenininho. Nós vamos colocar uma colher de café de alecrim. O alecrim dá um gostinho todo especial, vale a pena você colocar. E duas colheres de sopa de água. Agora é só levantar o fogo um pouquinho e deixar que essa crosta, ela vai derreter, vai temperar aqui o nosso molho e vai ficar maravilhoso. Meus amores, prontinho gente. Olha só, já desliguei aqui. Olha que cor linda que fica. Você pode colocar numa vasilinha e servir do lado, ou você pode regar por cima da bisteca, que é o que eu vou fazer aqui. Então vamos lá colocar por cima. Meus amores, olha só gente, tô filmando aqui de cima, mais de pertinho pra vocês verem. Tá um cheirinho muito gostoso, uma cor maravilhosa. Essa crosta de cebola aqui, perfeita. Pode fazer que eu tenha certeza que você vai arrasar aí no almoço da família, tá bom? Muito obrigada por ter assistido. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram do jeito que a gente faz. Se você faz diferente, comenta aqui embaixo também que eu quero saber, tá bom? Aprender novas formas. Deus abençoe você, sua família e seus negócios. Um super beijo e até o vídeo de amanhã. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.